Primeiramente, agradecer pelo apoio de todos do Norte, pelo carinho que sempre estava no meu Instagram pedindo minha volta, isso já era de muitos anos atrás. Fico feliz de ter acertado agora, a gente vinha conversando já há um tempo, desde quando eu estava lá no Emirados ainda. E graças a Deus, a gente chegou no final feliz e eu estou aqui para a gente fazer um grande campeonato. Reencontrar a torcida é um grande desejo seu também, aflito, flotado, relembrar aqueles velhos tempos de 2012? Sim, com certeza. Isso já é uma vontade minha de bastante tempo, de anos eu vinha conversando para poder fazer esse encontro e a gente voltar a trabalhar junto e ser feliz junto.